Então você tem o saco agestacional direitinho com o embrião dentro. Ai, era isso que eu queria ouvir. Então essa é a minha DPP, que é a data prevista do parto. E ele está do tamanho de uma lentilha. Então assim, tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Meu Deus, eu tô grávida, meu Deus, eu tô grávida, meu Deus, eu tô grávida. Gente, voltei. Hoje é dia 15 de março, terça-feira. Consegui um encaixe com o meu obstetra, ainda bem. Então a princípio, hoje é a nossa primeira consulta com o obstetra. Não sei se a gente vai fazer ultrassom ou não e tal, mas vamos lá, gente. Então solpa cada um nessa cidade. Já tô aqui com os meus exames. A sacolinha de vitaminas que eu tô tomando com a Nutri. Tô levando pra ele também. E vamos lá, tô bem ansiosa. Acho que vai ser bem legal. Aí depois eu venho contar um pouquinho pra vocês. Tchau. 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 hoje, mas consegui, aí ele também fez a ultrassom, né, eu nem sabia se a gente ia fazer ultrassom hoje ou não inclusive eu fui de vestido achando que a ultrassom ia ser intravaginal né, mas não foi, foi por cima da barriga mesmo, se eu soubesse tinha ido de shortinho né, mas tudo bem, não tem problema, que mais gente, tá tudo certo, ele falou, Tami, você descobriu a tua gravidez muito cedo, então agora tem que ter paciência pra ir esperando as coisas desenvolverem né, ele falou, claro que a multiplicação celular que está acontecendo dentro de você, tá acontecendo assim há milhões por hora, né mas você não tem essa impressão porque tudo acontece devagar assim, né, então ele falou ainda, não consigo ouvir o coração, mas acredito que na semana que vem já dê pra ouvir o coraçãozinho então aí ele falou, semana que vem já pode marcar uma ultrassom intravaginal pra ouvir o coração que aí você vai conseguir ter uma ideia melhor, aí ele falou que pela data da minha menstruação que foi dia 29 de janeiro eu fecho 40 semanas no dia 5 de novembro, então essa é a minha DPP, que é a data prevista do parto, 5 de novembro, teremos aí um baby escorpião que bonitinho não sei nada de signo, não sei de nada mas a primeira coisa que minha amiga me falou ela falou, amiga, você vai ter um escorpiano acho que é assim que fala, né, escorpiano não sei, eu não conheço signos, gente mas enfim eu vou estar com 40 semanas ele falou, ó, pode nascer até 41 então assim, pode ser que vá mais pra frente, né pode ser que nasça de 39 e pouco e tal, meu afilhado nasceu de 39 e pouco então assim, é início de novembro até metade de novembro é mais ou menos essa o tempo, assim, do baby né, se nascer um pouquinho antes um pouquinho depois ele já conseguiu ver o embriãozinho, né falei pra vocês que era o que eu queria ver que por mais que na primeira ultra já tivesse a partezinha lá do saquinho gestacional e tal o saquinho gestacional ainda tava muito pequenininho tava com 1,18 cm então assim, era um saquinho gestacional minúsculo, muito pequenininho mesmo não dava de ver o embrião, nem nada agora já tem o embrião já tá tudo certo ele já tem coração, tá, gente então assim, o bebê já tem coração só que pra gente conseguir ouvir, né ele ainda é muito pequenininho ele mede na média de 1,5 cm gente bem pequenininho e ele está do tamanho de uma lentilha hum, bonitinho, né imagina uma lentilha é o meu neném uma lentilinha então, não dá de ouvir o coração assim, muito facilmente de uma lentilha mas aí semana que vem ele já vai estar maior já vai ser um grande homem ou uma grande mulher e aí dará pra ouvir os seus batimentos cardíacos então ele já tem coração o cérebro tá desenvolvendo também então são as duas primeiras coisas que se desenvolvem o cérebro e o coração então, ai gente tá muito gracinha, né filmei ali a consulta pra vocês mostrei tudo mandei pro Bruno ele ficou super emocionado falei, amor tá tudo certo com o nosso pimpolho fica tranquilo aí agora no dia 25 a gente tem retorno porque aí ontem eu fiz os exames, né do primeiro trimestre então, aí eu tenho que levar lá pro doutor o retorno dos exames e tal e aí ele falou ó, daí depois do dia 25 eu te libero pra você viajar dia 29 que dia 29 eu vou viajar pra contar pra nossa família da nossa gravidez então a gente realmente quis esperar passar esse primeiro mês assim por isso que a gente ainda não contou pra família mas provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo a gente já vai ter contato pra todo mundo então não vai ser surpreso pra ninguém só que a gente quis assim, realmente esperar esse primeiro mês passar ver que tem um saquinho gestacional ver que tem um embrião ver que vai bater o coraçãozinho ver que tá tudo certo, né não tive nenhum sangramento até o doutor perguntou você não teve nenhum sangramento? nada? eu falei, não doutor nada graças a Deus nada então assim tá tudo certo tudo lindo maravilhoso é só esperar progredir mesmo, né já fiz os exames também foram 33 exames de sangue muito sangue, gente muito sangue mesmo nossa saí de lá desidratada ontem de tanto doar sangue doar sangue pra mim mesma, né porque é pro exame mas foram 8 tubos de sangue que eu tirei ontem, gente 8 então é isso, gente só vim contar pra vocês como é que foi a consulta já temos o embriãozinho já tá tudo certo tudo lindo malaviloso a mamãe aqui de primeira viagem tá boba boba então eu tinha que gravar esse vídeo aqui especial da nossa primeira consulta infelizmente o Bru tá viajando hoje é terça-feira o Bru volta na sexta graças a Deus aí na semana que vem na consulta pra ouvir o coraçãozinho do bebê o Bru vai estar junto então era isso que eu queria também, né queria muito que o Bru não estivesse comigo quando a gente fosse ouvir o coraçãozinho do bebê eu acho que seria bem emocionante a doutora que eu que eu sempre faço a ultrassom que eu fiz o acompanhamento de ovulação e tal ela não grava a tela assim da ultrassom porque tem médicos que gravam a tela e te dão assim em pendrive em sei lá em arquivo assim a gravação da tela do teu ultrassom e essa doutora que eu fiz ela deixa eu gravar com a câmera, né mas ela não grava a tela pra mim assim ela não grava automaticamente a tela e me dá o arquivo e aí eu queria muito que eu pudesse ter esse arquivo então eu acho que vou ligar em um monte de clínicas hoje perguntando oi moça, tudo bem? olha só, vocês gravam a ultrassom? porque eu quero ainda mais que vai ser o primeiro dia que eu vou ouvir o coração do meu neném gente como é que eu não vou querer? como é que eu não vou querer guardado pra sempre o coração batendo do meu neném? então eu vou vou ver se eu acho algum se eu não achar ninguém ou se não der certo e tal aí eu vou com a doutora que eu já tô indo porque ela é maravilhosa também e aí eu gravo com a câmera que nem eu fiz da primeira ultrassom então com a primeira ultrassom eu gravei com a câmera mesmo ela deixou super gente boa tem médico que não deixa nem gravar com a câmera inclusive então vamos ver gente, é isso agora é só esperar esse babyzinho crescer mais um pouquinho né meu amor? gente eu acho que assim fazem mais de 15 fazem 16 dias que eu sei que eu estou grávida fazem 16 dias e agora que eu estou assim acostumando com a ideia de que ah, eu estou grávida sabe? porque antes a ficha não cai assim o tempo todo eu fico tipo meu Deus eu tô grávida meu Deus eu tô grávida meu Deus eu tô grávida sabe? então tá agora que a ficha tá começando a cair assim eu tô achando um pouco mais normal eu estar grávida mas é é muito louco assim é muito louco como a ficha não cai parece que não é com a gente parece que é tipo com outra pessoa e tal enfim gente é isso espero que tenham gostado do relato aí da primeira consulta tô muito feliz muito feliz muito tranquila essa ultrassom assim só de ver o embrião né ver que o médico falou que tá tudo bem que tá tudo certo claro que tem que ver os exames e tal mas as vitaminas que eu levei também ele falou você tá tomando todas as vitaminas ideais pode continuar tá ótimo perfeito então isso já o que acalenta o coração de uma mãe ansiosa né mamãezinha de primeira viagem e é isso gente um beijo Deus abençoe vocês até o próximo vídeo tchau